Fala galera, beleza? Nessa quarta etapa você vai acompanhar um pouco da parte de conexão. Eu gosto de usar essa palavra, de conectar, de integrar, levantar. Muitas das vezes parece que você está colocando uma força desproporcional à lata, né? Parece que você está levantando e ultrapassando o limite ideal, o limite original. Eu acabo sempre tentando, é claro que é impossível você ter um movimento 100% preciso. Muitas das vezes você precisa usar ferramentas de correção, no caso aqui o martelo, ou pode ser um pino. Ele corrige de uma maneira bem mais fina, bem mais sutil, deixa aquela conexão muito integrada com a lata. Deixa aquela conexão 100% integrada com a lata. E quando a gente levanta parece que a gente está passando essa questão. Se você não sabe o que está acontecendo, essa é a quarta etapa, como eu disse no início, de uma série de vídeos. A gente está fazendo um amassado bem grande, um amassado complexo de fazer, de se fazer. Como eu disse, não é todo profissional que tenha a experiência, tenha as técnicas necessárias necessárias para se fazer esse tipo de amassado, para se fazer e chegar nessa qualidade que você vai acompanhar. Talvez essa seja o clique, né? Esse seja o start para você ultrapassar essa ponte. Pare de levantar, comece a integrar, comece a reconectar o amassado. Na terceira, a gente tirou aquelas pressões maiores. E foi justamente isso. Na terceira etapa, se você não viu, volte aí, procure na nossa playlist. Você vai encontrar a primeira, a segunda e a terceira etapa. São extremamente importantes para que você entenda toda a remoção de um grande amassado, de um amassado complexo. Na terceira, a gente levantou um pouco ele, a gente reconectou um pouco ele. Mas só fizemos isso por causa da segunda etapa, que foi aliviar um pouco a tensão. E aqui, você vai entender um pouco dessa granulação, como conectar, como a gente reintegra em cada ponto. E como também a gente faz para que quando ele passe, ele seja abaixado e integrado à lata. Então, vamos lá. A porta está aqui na bancada. Vamos encontrar aqui a melhor posição. Aqui você consegue visualizar um pouco do amassado, um pouco de como ele já está ficando. A granulação ainda está levemente grosseira, você consegue acompanhar nesses pontos. Mas da terceira parte para essa, já é totalmente visível a diferença. Você já consegue visualizar toda a diferença. Deixa eu só encontrar um melhor ponto. Aqui a gente acompanha todos os pontos de granulação. Estão bem grosseiros, né? Diferente da granulação original da lata. A gente precisa retrabalhar bastante. Mas todo o desenho, como eu disse na parte 3, ele foi refeito. E agora sim, a gente começa essa etapa de reconexão. Deixa eu só remover a lâmpada aqui, para que você consiga acompanhar. Como é importante entender essa parte 4. Porque tudo isso só foi possível por causa das outras etapas. Usando um pouco a claridade aqui da porta da oficina. Você consegue visualizar que o desenho da porta. Quando eu digo desenho. Todos os contornos dele, você consegue visualizar que o vinco está bem acentuado. Apesar de ter esses níveis de granulação. Todo o desenho dele está bem reestruturado. Essa parte está mais legal. Como eu disse, como o vinco vai até o final. Como essa parte mais abaulada, também já foi redesenhada. Essa outra parte. E agora a gente começa... A trabalhar no fino da granulação. Vamos lá. Encontrar a melhor posição. Na etapa 3, a gente estava levantando. Utilizando essa ferramenta. E ela vai ser repetida. Você começa a compreender que uma única ferramenta. Ela consegue fazer quase todo o amassado, eu diria. A gente vai precisar utilizar uma espátula ali na parte de cima. Para dar sequência nele. Mas o intuito de ter tirado a fita agora, é exatamente para pegar esses pequenos pontinhos. Para conseguir, como eu disse aí diversas vezes, reconectar mesmo. Conseguir integrar esses pontos à lata. E isso só é possível... E isso só é possível... E isso só é possível... De se fazer... Tando com a ferramenta mais fina. Esse é o momento ideal para se utilizar uma ferramenta fina. Porque eu consigo entrar com ela aqui no acesso embaixo. Colocar ela na lata. E ela pega... E ela pega... O fino da granulação. Ela levanta os pequenos pontinhos. Consegue visualizar ela se movimentando lá embaixo. E da mesma maneira... Eu consigo utilizar... O pino. Para ir abaixando esses contornos. Alguns profissionais, os mais experientes, já usam o próprio martelo. O bacana de utilizar o pino é que você consegue colocar justamente aonde você vai fazer. Se você quiser levantar um pequeno ponto ou abaixar um pequeno ponto... É exatamente isso que a gente consegue fazer. E da mesma maneira que eu levanto lá embaixo, colocando ele na lata, você acabou de perceber que eu procuro fazer quando eu abaixo também. Se você coloca muita força na ferramenta, você acaba ficando muito tempo abaixando, levantando... O que acaba marcando a lata muitas das vezes. Então é importante ir desenvolvendo essa sensibilidade. Em alguns carros, em alguns carros você vai precisar de mais força. Em outros, de não tanta força assim. Mas procure isso. Procure integrar cada levantada. Cada levantada. Um integral. Cada batida. As vezes, se o ponto estiver muito pequeno, você abaixa todo o contorno dele. Fica mais fácil para levantar depois. Mas tudo isso só foi possível essas etapas aqui. Ela só é possível a gente ter essa facilidade para se levantar a cada ponto. Porque a gente respeitou as outras, né? As etapas número 1, número 2 e número 3. Então essa é a sacada de hoje. E a gente se vê na sequência. Se assim você desejar assistir todas as sequências desse vídeo. A gente se vê na sequência ou no vídeo de amanhã. Valeu!